Hoje é dia Dia de alegria, vamos celebrar Esquecer dos problemas, comemorar a vida Que normalmente é tão corrida Se alguma coisa chata tá te perturbando Deixe isso pra lá, continue caminhando Pensamento positivo e fé Oh, somos iguais Oh, vários corações Oh, em uma só voz exalando o amor Oh, somos iguais Oh, vários corações Oh, em uma só voz exalando o amor Oh, hoje é dia de alegria, vamos celebrar Esquecer dos problemas, comemorar a vida Que normalmente é tão corrida Se alguma coisa chata tá te perturbando Deixe isso pra lá, continue caminhando Pensamento positivo e fé Oh, somos iguais Oh, vários corações Oh, em uma só voz exalando o amor Oh, somos iguais Oh, vários corações Oh, em uma só voz exalando o amor Oh, oh, oh 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 Oh, oh